Música A gente sabia que seria um jogo muito difícil, né? A equipe de São Bernardo é uma grande equipe, que fez uma excelente campanha também. E aí, graças a Deus, conseguimos sair com o resultado e com a classificação. E muito feliz pela oportunidade, muito grato, né? Trabalhou bastante aí na semana, trabalhei bem. E graças a Deus e graças à comissão técnica tive essa oportunidade aí e consegui ir bem. E muito feliz com essa classificação. Agora, foco total, foco na semana pra chegar e fazer um grande jogo na semifinal. Música Música A semana de treinos é muito importante, né? Ainda mais agora aqui, da semana inteira treinando. Então é muito importante mostrar no treino, treinar bem todos os dias. Pra comissão técnica ver e confiar, né? Confiar cada vez mais. E é isso, treinando cada dia melhor pra chegar no jogo e desempenhar bem. Música E é isso, treinando cada dia. A gente sabe que é uma grande equipe também. Enfrentamos eles na primeira fase. A gente sabe o adversário que a gente vai enfrentar. E vamos trabalhar muito forte aí pra chegar muito preparado pra esse jogo. Música 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 Música